Olá minha amiga, seja muito bem vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer, agora se você não é inscrita no meu canal para tudo agora e se inscreva, ative o sininho porque toda semana, terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e você ativando o sininho você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, combinado minha amiga, outra coisa hein, deixa um like aqui pra mim, por favor ele é grátis pra vocês, não custa nada, é só você clicar no gostei, vai ajudar bastante a amiga aqui ele é muito valioso pra mim e eu vou ficar felizona se você fizer o seu comentário também adoro responder as perguntas de todas vocês, então pergunte, faça comentários e também compartilha esse vídeo vídeo com as suas outras amigas, compartilha esse vídeo lá nos grupos que você participa, isso também ajuda bastante, tá bom meu amor? Muito obrigada pela ajuda aí, hoje a dica é bem bacana, eu estou fazendo bastante vídeos com materiais recicláveis porque as minhas inscritas pedem bastante reciclável tá, e eu gosto muito de trabalhar e como eu tenho muitas latas de leite aqui que eu tenho a minha netinha Pietra, então eu tenho muitas latas de leite, então eu tô sempre reciclando elas. A minha filha falou, mãe, faz um porta laços pra Rafaela não, pra Pietra que eu não tenho mais aonde colocar porque toda semana, quase todo dia eu faço um laço diferente pra Pietra, então ela tem muitos lacinhos. Aí eu resolvi fazer o quê? esse porta laços aqui ó, de lata de leite, não é lindo? Muito fofo né? Bem bacana, bem facinho de fazer, olha a tampinha que charme. Aí eu resolvi fazer essa daqui para ela ó, você pode colocar todas as tiarinhas, lacinhos na verdade, porque eu fiz um porta tiara também aqui no canal, tá? Tá aqui, vou deixar aqui nos cards o link do porta, é, porta tiaras e também fiz um porta laços bailarina bem bacana, vou deixar os dois links aqui no card, tá vendo? Aí você coloca os lacinhos, as tiarinhas, as faixinhas aqui ó, e pronto! Ó que charme! Lindo né? Gostaram? Muito bem! Só que antes do passo a passo, você minha amiga que tá iniciando agora e tem dificuldade de vender o seu artesanato, o seu problema acabou, porque eu vou te dar um presente, isso mesmo, um presente, é gratuito! Um mini curso com oito aulas, com a Carinhoto, muito bacana, ela vai dar oito aulas básicas de como você vender o seu artesanato, é umas dicas bem legais, mais que você vai absorver e vai começar a vender o seu artesanato aí, com certeza! Só que para você receber este mini curso gratuito, você vai primeiro assistir o passo a passo desse porta laços, que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como receber, tá bom? Então, sem mais delongas, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso porta laços feito com lata, vamos precisar obviamente de uma lata de leite, feltro, com a estampa da sua preferência, sisal, tesoura, e cola quente. Bora lá? Muito bem! Também, se você quiser usar cola de silicone fria. Bom, para começar, nós vamos precisar medir a nossa lata, para a gente cortar o nosso feltro. Só que a minha, eu só medi 10 centímetros e deixei o restante sem feltro, porque é onde eu vou passar o meu sisal. Eu vou fazer o acabamento de toda essa parte sem feltro com sisal, tá? Então, eu cortei mais ou menos 10 centímetros apenas em toda a volta da minha lata. Para mim colar, eu usei cola quente, tá? Muito bem! Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos lá para a tampa. Eu cortei um círculo do tamanho da tampa no feltro e colei esse feltro por dentro da tampa, porque ela tem uma parte transparente, tá vendo? Eu achei que ficou mais charmoso desse jeito. Em volta, aonde tem o plástico mais escuro, eu passei sisal. Eu colei também com cola quente. Em toda a parte roxinha ali, tá vendo? A parte que tá transparente, eu não coloquei. Eu deixei para ficar o... Meu Deus, é o branco! Para ficar o feltro aparecendo. A idade tá chegando e a gente vai esquecendo as coisas. Isso é normal. Mas bora lá, tá vendo? Eu passei sisal em toda a volta. Eu achei que ficou muito, muito, muito charmoso. E o acabamento ficou bem legal, né? Bom, feito isso, tá vendo? Você faz o acabamentozinho e ficou uma graça. Não precisa de muita coisa. Bora lá de novo na lata. Eu peguei uma cianinha e passei na parte de cima para dar o acabamento, tá vendo? Então, aí você pode usar uma rendinha, pode usar fita de cetim, o que você tiver aí, tá? Bom, agora, nós vamos pegar o nosso sisal. Bom, o sisal, eu estou dando uma sugestão, mas você pode fazer toda ela de feltro. Ou nessa parte, você pode pôr renda, você pode pôr fita de cetim, tá? Então, amiga, você pode usar o material que você tiver e usar a sua criatividade nesse momento, tá bom? Que a minha filha me pediu, na verdade, que eu colocasse sisal numa parte da lata. Então, eu fui pela sugestão dela, tá bom? E nisso, fui colocando, ó, cola quente e colando o sisal. E eu fui fazendo isso até o final, tá bom? Olha como ficou bem legal, né? Eu achei que ficou bem interessante esse acabamento. Bom, a nossa latinha já está pronta. Pra dar um toquezinho na tampa, eu colei uma florzinha de feltro que eu já ensinei aqui no canal, tá? Se você não sabe fazer, eu vou deixar aqui nos cards essa florzinha. Bom, eu achei que ficou bem simplesinho e resolvi fazer um laço no meio do caminho. Eu usei duas fitas de cetim de 30 centímetros de cores diferentes. Cores combinando, tá? E um pedacinho de 8 centímetros pra fazer o acabamento. Como eu não tinha fita dessa cor número 2, eu dobrei a número 9 no meio. Bom, pra fazer o laço, eu não sei se você já sabe, mas eu vou ensinar. Você vai pegar um pouquinho de cola de silicone fria e vai unir essas duas fitas, dessa maneira que eu estou fazendo. Tá vendo, ó? Bem facinho esse lacinho, tá? Unindo essas duas partes, nós vamos achar o meio delas. Você vai marcar. Tá vendo, ó? Marca bem, acerta bem. E vamos achar o meio dessas duas fitas. Vamos precisar também, minha amiga, de agulha e linha, tá? Ó, achei o meio das minhas fitas, marquei bem. Pra elas não ficarem tortas, tá? Então, a gente precisa achar o meio. Bom, achei o meio, vamos pegar nossa linha e agulha e vamos alinhavar. Tá? Bem simples. Você vai alinhavar as duas na mesma linha, ó. Vai puxar, vai dar três voltinhas e vai arrematar. Ó, vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos pegar aquele pedacinho de 8 cm que nós cortamos pra fazer o acabamento, ó. E vamos passar em volta. Eu acho que 8 cm é muito grande, que até cortei o excesso. Pode ser mais ou menos uns 5 cm, tá bom? Ó, passei. Ficou sobrando uns 3 cm. Então, quando você for cortar o seu, corta com 5, 6 cm, tá bom? Aí, você passa em volta e passa cola. Tá vendo? Sobrou uns 3 cm, acabei cortando. Então, corta o seu em vez de 8, amiga. Você corta com 5 cm, tá bom? Olha que lacinho lindo que ficou. Ficou bem charmosinho, né? Isso eu resolvi de última hora. Não estava no roteiro. Mas ficou muito gracinha. Eu adorei. Agora sim, nós vamos colar na nossa latinha. Olha que fofura. Ficou bem combinando essa cor, né? E aí está a nossa lata. Porta laços. Não é bacana? Olha que graça que ficou. A minha filha adorou. E eu tenho certeza que você também gostou, né, amiga? Então, veja como ela ficou pronta. Tá vendo? Ó, você vai colocar lacinhos. Você pode fazer como porta-treco. Enfim, você pode usar ela da maneira que você achar melhor. Eu fiz pra colocar lacinhos da Pietra. Espero que você tenha gostado. Deixa um like bem legal pra mim. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Você ainda ficou apaixonada, amiga, por isso aqui? Eu amei fazer. Bem facinho, né? E você pode também fazer pra vender. Com certeza você vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Com certeza, amiga. Bom, vamos ao que interessa, que é sobre o mini curso com a Carinhoto. Oito aulas gratuito. É simples receber, amiga. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui do meu WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, clica. Quando abrir a página do WhatsApp, você fala assim. Debi, eu vim do seu canal. Meu nome é tal. Quero receber um mini curso. Simples assim que eu te envio na hora. Ou assim que eu ver a sua mensagem. Tá, amiga? Pode ser que eu demore um pouquinho. Que eu devo estar fazendo ou gravando, ou editando, ou fazendo alguma coisa. Mas assim que eu abrir o meu WhatsApp e ver a sua mensagem, eu já te envio, tá bom? É só isso. Aí você vai adorar. Tenho certeza. As oito aulas com a Carinha. Ela é bem fantástica nesse assunto. Ela ensina mesmo. E eu tenho certeza que você vai começar a vender aí o seu artesanato. E ter uma graninha no final do mês. Muito bom, né? Então, um beijo no seu coração. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!